Q-Festival pra você! A gente já vem falando aqui no nosso jornal sobre o Q-Festival, um baita festival multicultural que vai agitar Arassatuba e toda a região no dia 27 de outubro, viu? Além das atrações musicais, bares da cidade vão participar. Hoje a gente conhece um deles, o Motorrock, vamos ver. O cliente, quando chega ao Motorrock, ele tem a mesma sensação de que o Sig Wagner, quando entrava num bar de rock, um bar underground, e se emocionava com o visual, com decoração, com o palco, essa pessoa tem a mesma sensação. A Arassatuba precisa de mais investimento, a Arassatuba precisa de mais apoio e o Q-Festival tá fazendo isso. O Motorrock vai entrar com... vai servir uma porção típica aqui do bar, né? Aqui no Motorrock não só o nosso forte é banda, mas a gente também trabalha com algumas porções. A gente trabalha com porção de batata, a gente trabalha com porção de calabresa, porções de carne e uma porção de frango muito especial, chama-se frango da Malásia. E aí é o frango da Malásia que a gente vai servir no Q-Festival, que é um frango empanado, acompanhado especialmente por um molho de alho maravilhoso. Você nunca, jamais experimentou. Confira! Durante as gravações com os bares, nós convidamos algumas bandas para participar. Desta vez, foi a banda Living Shields. E você pode assistir a entrevista completa no Facebook do SBT Interior ou no Duque é Festival. Pessoal, vamos dar uma pausa aí para o lanche? Boa! Vou comer no seu ralde também, hein? Muito legal, essa é uma pequena amostra de tudo que você vai encontrar. Q-Festival, então, dia 27 de outubro no Aracatuba Clube. Os ingressos já estão à venda, tem que aproveitar os preços dos primeiros lotes no portal guicheweb.com.br e em vários pontos de vendas aí em Aracatuba. Outras informações é só acessar qfestival.com.br. Outras informações é só acessar qfestival.com.br